Aqui na largura não tem segredo, é meio, tá? Centralização. Então você vai pegar aqui o meio, sempre mede nas cavas, tá? Coloca ponta com ponta da cava, dobra aí ou acha o meio da forma que você tá acostumado. Aqui é meio, não tem segredo. Aqui, pessoal, a distância da gola pra camiseta média mais ou menos de 10 centímetros, 8 centímetros, dependendo o tamanho da matriz, tá? Se ela for uma matriz muito alta, quanto mais pra baixo você iniciar, mais pra baixo ela vai pegar. Então aí você sobe um pouquinho. Se ela for uma matriz, um exemplo, se fosse esse só lá a casa do bordado, sem o desenho, não tem como eu jogar ele lá embaixo, aí ele teria que ficar aqui exatamente onde tá o início do cabelo aqui do bichinho. Então quanto que dá aqui só pra gente ver? Vamos ver essa daqui quanto que tá dando, ó. Olha lá, 8 centímetros, tá vendo? Então, de 8 a 10. De 8 a 10 no máximo, isso, pra ele não ficar muito lá embaixo. Tem camisetas, pessoal, que começa com 7, mas menos que 7 não, porque senão vai subir aqui, né, na gola aqui da pessoa e vai ficar feio. Então mais ou menos uma média de 8, no máximo 10, pra contando o... sempre o início do bordado, tá? Um exemplo, ó, o início do gabarito ali da sua matriz. Se eu colocar o meio, ó, já nem vai dar, vai pegar tudo, tá? Então um exemplo, marquei 8 centímetros, é o início da minha matriz, tá? Daqui pra baixo. Daqui pra baixo.